Mas hoje você vai aprender a preparar um delicioso milkshake, sabe de quê? De chocolate com M&M's. Delicioso aí pra preparar, sabe como? Junto com a criançada, viu? Eu fui lá conferir e a gente vai ver agora. Olha só. Oi, pessoal! Se você acompanhou o Desafio dos Confeiteiros Kids deste último sábado, você viu que as crianças arrasaram preparando aí o milkshake. Eu fiquei com água na boca. Se você também ficou, vem comigo que hoje vamos te ensinar a preparar essa delícia que é rápido, prático e saborosa. Eu já tô aqui com o Neguinho aqui da World Lunch. Você já trabalha aqui, Neguinho, há quatro anos, né? Já sim, Vanessa. E hoje a gente vai ensinar a fazer o milkshake daqueles pras crianças que gostam da família lá. Vem fazer o milkshake de chocolate hoje com M&M's. Sai bastante aqui o milkshake? Novidade da casa, viu? É. Isso, em primeira mão, viu? Com tudo de bom. E a gente vai estar aí lançando ele em brevemente. Presta atenção que essa receita é muito simples. Pra fazer o milkshake, você vai precisar de... 300 ml de sorvete, 100 ml de leite, uma colher de sopa de avelã, chantilly, um a gosto e caramelo de chocolate. Agora vamos colocar a mão na massa pra gente começar essa receita que é bem fácil, né? Dá pro pessoal fazer em casa com a criançada também, né? Como é que começa? Vamos lá. Primeiro a gente vai pegar os 300, né? De chocolate, ó. Certo. Aqui você escolheu sorvete de chocolate, mas pode ser qualquer um, né? Pode colocar sabor pra família se divertir. Certo. Certo. Ó. E a consistência é essa mesmo? Mais molinho? Deixa descongelar. Deixa descongelar mais um pouquinho. Certo. Pra quem gosta mais consistente, deixa ele mais durinho. Certo. Pra quem gosta de mais... Cremoso, né? Mais cremoso, até a consistência tá ótima. Tá ótima. Perfeito. Você pode bater em casa com a criançada, na mão. Também se quiser tentar fazer no liquidificador, dá certo, tá gente? Já vai colocando o M&M, já vai misturando aí os ingredientes. Ó. E agora? Botar um pouquinho. Esse aí é o caramelo. Caramelo de chocolate. Certo. Criançada que gosta de chocolate. Pode ser morango também, outro sabor. Pode ser morango, pode ser outro sabor. Dá pra se divertir bastante em casa, né? Ó. O intuito é se divertir. Ó. Aí agora já tá aqui. E vamos pegar o copinho. Certo. Aí vai se divertir assim nessas mesmas, né? Você vai colocar o creme de avelã aí no copo, pode colocar dentro também, né? Isso. E se não tiver também não tem problema. Não tem problema. A gente pega com a mão mesmo, tá? Ingenizado, tá gente? E vai enfeitando. Aham. Que aí gruda, né? O M&M. Isso. O M cai pra todo lado. Faz aquela bagunça gostosa, né? Isso. E o leite você vai colocar? Sim. Só um pouquinho a mais de leite agora. Não precisa de muito. Tá. Aqui já tá no ponto ideal. Olha aí, gente. Que lindo. Mostra aí o detalhe do copo. Como ficou super divertido, colorido. Você bota lá no fundo. Aham. Já pra criançada se divertir. Aí vem. Pouco de leite. Ó. Toma lá no copo. Aquela sobremesa realmente deliciosa pra sair da dieta, viu minha gente? E aí coloca agora o sorvete no copo. E agora? Vem o que? Oficional, tá gente? Quem não quiser... O chantininho, né? Esse chantininho você já compra ele pronto? Ou faz em casa? Tem alguma dica? Tem uma dica. Aqui a gente já compra... Tem umas caixinhas, a gente já prepara aqui. E já tem ele pronto. Que é em umas garrafinhas, você vai lá já... Fácil e rápido. Mas quem gosta de fazer, pega a caixinha, bota ela pra congelar um pouquinho. Aí faz assim. Um óleozinho pra incrementar. Isso, pra dar um toque final. E aí vai usando a criatividade, né? O que você tiver em casa dá pra usar. O que você tiver em casa, você vai usar. Perfeito, gente. Rápido, facinho pra você fazer em casa. E juntar a criançada no final de semana e se deliciar de verdade. Muito obrigada, viu, neguinho? A gente quer gravar esse saúdo antes de sair. Pra finalizar, que o milkshake é bastante pedido aqui, com qual complemento? Ali um hambúrguer, batata frita, coxinha... Ai, meu Deus, já tô com água na boca. Pastel. Pastel também, né? Ou só um milkshake também sozinho, já é uma delícia. Acho que já enche uma barriguinha de uma criancinha. Muito obrigada, viu? E a Urbana já agradece a visita do Tudo e Bom, da TV Ponta Negra, de você novamente aqui comigo, né? Eu adoro. Viu, Vanessinha? Muito obrigada. A Urbana já te agradece do coração. Lembrando que a Urbana já tem duas unidades, né? Aqui na Zona Norte tem também lá em Tirona, é isso? Então, todos os convidados pra se deliciar, agora eu vou ficar aqui, ó, com essa delícia. Agora chegou a melhor hora, né? Vou finalizar essa matéria de hoje provando aqui essa delícia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.